Maiara viraliza cantando Elizegina, é surreal o que essa mulher canta, cê tá doido E já falando sobre Maiara e Maraíza, a Maraíza cantou a música Prezepada pro Fernando Isso mesmo, o Fernando tava no show lá e eu vou mostrar tudo isso pra vocês Que resenha, hein? Roda a vieta É hora de parar com a Prezepada, respeita a sua namorada Bom demais essa música Olá, trem bonito, bom, eu sou o Mineiro Pento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Boa semana pra todo mundo aí, já vamos começar com o pé direito aqui, né? Vocês viram que neste domingo a gente acabou publicando o vídeo da parceria do show Desse encontro grandioso entre Eduardo Costa e Gustavo Lima, se você não viu, corre lá E bora que bora aqui pros vídeos da semana Já estamos aqui, né, no estúdio Essa semana vai ser corrido, vai ter DVD de Guilherme Benuto Encontro com o Hugo e Guilherme, que a gente vai gravar com eles DVD do João Neto e Frederico com várias participações Então acompanha a gente aqui no canal e também nas outras plataformas Instagram, TikTok, a gente tem muito conteúdo lá também, tá? Bom, turma, primeiramente vou colocar aqui o vídeo da Maraíza Cantando Prezepada e apontando pro Fernando O Fernando tava fazendo live no momento, né? Um show que aconteceu aqui em São Paulo, se não me engano foi no dia 11 Foi em sábado E teve essa resenha aí da Maraíza cantando a música Prezepada Que faz parte aí do projeto das patroas Pra quem não sabe, o Fernando voltou aí com a Maiara, né? Inclusive desejo muitas felicidades aí ao casal É um dos maiores, se não for o maior casal aí De repercussão na mídia aí sertaneja Entre dois grandes cantores, né? O Fernando da Dupla, Fernando Sorocaba E a Maiara é da Maiara e Maraíza Se liga só nesse momento aí que a Maraíza Apontou ali pro Fernando e falou Respeita a minha irmã, rapaz Cê tá doida, ainda mandou no finalzinho Segura o Fernandinho, se liga Segura o Fernandinho, se liga Vai, cunhada! Bama demais, né? Cê tá doido, véi Eu acho a Maraíza de um feeling Uma sensibilidade, assim De fazer coisas engraçadas De pegar momentos E acabar tendo aquela percepção Ah, vou fazer isso que vai ser massa Tá, não sei o que Tanto é que ali no show A gente percebeu que todo mundo ficou Porque assim Tem aquela O relacionamento da Maiara e do Fernando Aquela relação, né? Que os fãs têm amor Ao mesmo tempo Também têm ódio ao mesmo tempo, né? Quando terminam Mas tem amor quando dá certo Quando aparecem vídeos positivos dos dois Enfim, foi muito legal esse momento Agora, outro momento que aconteceu Neste final de semana Que vem viralizando muito É a Maiara cantando Elis Regina O que que essa mulher canta É um absurdo, véi Se liga só Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu ar Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo que vim no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Na vida viva No meu coração Já mais tempo eu vi você na rua Na verão dentro Gente jovem reunida Na parede da memória Eu se alemrei O seu quadro que dói mais Minha dor é perceber Que a mensagem temos feito Tudo, 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 tudo Tudo o que fizemos Mas em graça somos mesmos E vivendo como os nossos pais Hoje eu sei de quem me deu a ideia E uma nova consciência E juventude Tá em casa Guardado por Deus Eu vou me obrigar Você está doido, né? Bom demais O que vocês acharam aí? Pra mim a Mayara Não tenho dúvidas Que está entre as maiores Se não for atualmente A maior intérprete Da nossa música sertaneja Então é isso Comenta bastante aí abaixo O vídeo rapidinho aqui Pra vocês Pra deixar vocês atualizados Com as principais notícias Que acontecem aqui Na música sertaneja Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos! Aperta no botãozinho vermelho Aperta no botãozinho vermelho É isso E aí